Meu nome é Pinkie Pai Olá! E vim para dizer Como é que vai? Vou te fazer sorrir Seu dia vou iluminar E não importa mais E aí? Se triste estiver Amigos, alegrar É o que vim para fazer Eu amo te fazer Sorrir, sorrir É tão bom Adoro ver o sol te iluminar Assim E tudo o que eu preciso É ver sorrir Meus amigos pra alegrar Adoro te alegrar Demais! Adoro te ver brilhar Isso aí! Com sorrisão aberto É o que a Pink vai amar Volte aqui! Mas se está meio triste E a cara emburrou Eu vou fazer de tudo Pra te ver feliz de novo assim Eu amo te fazer feliz, feliz É tão bom Provocar sorrisos largos Pra valer Me dê o presente de te ver sorrir E eu vou sorrir também Eu sei que há dias tão escuros Que vão te entristecer Mas bem que estará ao seu lado Pra te fortalecer Tem algo que sempre me alegra E faz minha vida valer E é quando eu faço um amigo Rir ou gargalhar Isso é felicidade Com Deus vejo sorrir E só de ver vocês assim Eu sorrio junto, enfim Eu amo vê-los todos a brilhar É tão bom Vou fazer o que puder Para alegrar E eu farei Sou tão feliz de vê-los a brilhar Isso sempre faz tão bem Vamos, lindos pôneis Venham, sorriam Encham o meu coração de brilho Tudo o que eu preciso É de um sorriso Quero vê-los gargalhar Vamos, lindos pôneis Venham, sorriam Encham o meu coração de brilho Tudo o que eu preciso É de um sorriso Quero vê-los gargalhar É um presentão pra mim Vem sorrisos dessa forma E isso me faz estar feliz Vamos, lindos pôneis Vamos, lindos pôneis Vamos, lindos pôneis Vamos, lindos pôneis Sorrimos, 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 lindos pôneis Amém.